Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo direto do Palácio do Planalto a cerimônia de assinatura do decreto que trata da posse de armas. Vamos acompanhar ao vivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. O Presidente decidiu, por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como Presidente, vou usar essa arma. Senhoras e senhores, com a palavra, o Presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhor vice-presidente da República, meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, Hamilton Mourão, empresário do Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, ministros de Estado, senhores parlamentares, muito obrigado, Peninha, Fraga, Lupion, Manato, mais alguém? Lupion, já falei. Obviamente, não tem mais aqui, porque estamos em recesso, mas a bancada da legítima defesa é muito grande. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005, onde, infelizmente, o governo à época buscou maneiras, em decretos e portarias, a negar-lhes esse direito. O povo decidiu por comprar armas e munições, e nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. Em toda a minha andança pelo Brasil, ao longo dos últimos anos, a questão da arma sempre estava na hora do dia. Não interessa, eu estava em Roraima, no Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Rio de Janeiro. E esse nosso decreto trata especificamente da posse da arma de fogo. Outras coisas dependeriam, obviamente, de mudança na lei. Coisa que o Peninha, o Lupião chegando agora também, com toda a certeza, vão tratar deste assunto. E o grande problema que tínhamos na lei é a comprovação da efetiva necessidade. Isso beirava a subjetividade. Então, bem costurado com o senhor ministro Sérgio Moro, com o senhor ministro também Fernando, a defesa, entre outros, chegamos à conclusão de que tínhamos, sim, como não driblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discrecionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo. Na legislação anterior, se poderia comprar meia dúzia armas, mas, na prática, não poderia comprar nenhuma. Ou, então, era muito difícil atingir esse objetivo. Com a legislação atual, pode-se comprar até quatro. E ele, preenchendo esses requisitos, cidadão de bem, com toda a certeza, poderá fazer uso dessas armas. Com a possibilidade ainda, com bem costurado com o ministro Sérgio Moro, sim, se tiver que comprar mais armas, tendo em vista o número de propriedades rurais, por exemplo, prezada Tereza Cristina, Caso o cidadão os tenha, ele pode, comprovando, então, obter uma maior quantidade de armas. E a questão do recadastramento, que será tratado futuramente, talvez por uma medida provisória, nós vamos solucionar este assunto. Sabemos que a Polícia Federal teria sérias dificuldades para absorver a demanda. Nós estamos sugerindo ao senhor ministro da Justiça, aposar de abrir convênios com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, o que eu posso adiantar, com muita satisfação, assinei esse decreto, feito por muitas pessoas de bem, para que o cidadão de bem possa, então, nesse primeiro momento, ter a sua paz dentro de casa. Muito bem lembrado também pelo ministro Moro. Ele vai ter que, numa declaração, que nós acreditaremos na mesma, dizer que, na sua casa, ele tem um cofre, ou um local seguro para poder armazenar a sua munição. É mais como uma advertência, um aviso, que, logicamente, nós sabemos do risco que existe na possibilidade em se ter uma arma de fogo em casa, que não seja guardado em local seguro, em especial quando você tenha crianças dentro da mesa. Então, finalizando, eu quero agradecer a todos os senhores, sem exceção, que ajudaram na elaboração desse decreto. Em especial aqui, os parlamentares que estão à minha frente, Peninha, Fraga, o Lupião está chegando agora, vou achar que eu não esqueci o seu nome não, Manato, fica tranquilo, Manato, entre outros. Muito obrigado a todos e Brasil, acima de tudo. Está encerrada esta cerimônia. Bom, está aí, você acompanhou ao vivo, direto, do Palácio do Planalto, a assinatura do decreto sobre registro, posse e venda de armas, de fogo e munição. Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro disse que o decreto reafirma o que foi decidido no referendo de 2005, em que a população brasileira votou a favor da compra de armas. O presidente Jair Bolsonaro também defendeu que a posse de armas é para o cidadão de bem. Outras notícias desta terça-feira, 15 de janeiro, você acompanha ao longo da nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.